Eu fui desse que mente Cara lavada Outro dia nem ligo A conversa fiada que a gente fala Coração quem paga Retiro o que eu disse Hoje eu tô jogando no time dos caras Que sonham com bodas de ouro E um amor pra delícia O babaca que eu era Aqui quando cheguei Olha o que eu tô pedindo Joga a mãozinha em cima assim, vem Dorme aqui comigo Dorme aqui comigo Nem precisa trazer roupa Faz da minha camisa o seu pijama Me toma o cobertor Me derruba da cama No café da manhã Jura que me ama Dorme aqui comigo Nem precisa trazer roupa Faz da minha camisa o seu pijama Me toma o cobertor Me derruba da cama No café da manhã Jura que me ama Pra cantar com a gente Essa moça que a gente ama demais Chega mais Marília Mendoza Opa! A conversa curada que a gente fala Coração cantar Retira o que eu disse Hoje eu faço parte do time das moças que sonham com bodas de ouro O amor que a gente fala Que matura que eu era A que ponto cheguei Olha o que eu tô pedindo Dorme aqui comigo Nem precisa trazer roupa Sua camisa vai ser meu pijama Me toma o cobertor Me derruba da cama No café da manhã Jura que me ama Dorme aqui comigo Nem precisa trazer roupa Sua camisa vai ser meu pijama Me toma o cobertor Me derruba da cama No café da manhã Jura que me ama Marília Mendoza, meu amor Pra onde vai, Alvaé?